Oi, meu nome é Gustavo Bacan, eu tenho 23 anos, eu me formei na FECAP em 2015 na turma de jogos digitais e atualmente sou programador pleno no Instituto Butantan. Eu queria agradecer ao Wagner e à Evelyn pelo convite e indicação para estar prestando depoimento e parabenizando a FECAP. Eu acabei conhecendo a FECAP através da mãe de um colega que na época tinha disse que tinha estudado lá e nós tínhamos indecisões ainda de onde iríamos estudar para fazer um colégio. E eu e um grupo de amigos acabamos indo para lá, inclusive o filho dela. E nós gostamos muito da FECAP em questão de estrutura, de localização e tudo que nos foi apresentado. Então, eu também lembro das coisas mais marcantes que aconteceram comigo lá, foram o momento que eu tive que tomar a decisão de qual curso eu iria fazer, se eu iria fazer um pleno ou um curso técnico. E eu acabei tomando a decisão de fazer jogos digitais após conversar com o Zeise. Conversando com ele, eu percebi que era a área que me atraía, que é o que mais combinava comigo. E eu, então, agradeço muito a ele por essa conversa. Uma das coisas também que me marcaram bastante foi o TCC e a comemoração, quando a gente descobriu que ganhamos o primeiro lugar, eu e a minha equipe, junto com o Guilherme Ravanelli, o João e o Daniel Campos, que foi uma das coisas mais felizes que aconteceram na minha vida. Eu agradeço muito a Deus. Também agradeço muito aos professores que me ajudaram a ter essa conquista e a me tornar o profissional que sou hoje. Principalmente o Agessandra e a Evelyn, que me inspiraram muito para me tornar o programador que sou. Eles são realmente a minha motivação. E eu também queria agradecer aos Zeise e ao Gustavo, que sempre me mostraram o melhor caminho de jogos para poder seguir. Eles sempre me incentivaram com tudo o que eu fiz. E eu também queria agradecer ao Luiz, que sempre me convidava, após a FECAP, a me ajudar na avaliação dos alunos, participar de bancas avaliativas. Então, eu só tenho que agradecer muito aos professores que passaram por mim. E eu queria muito parabenizar a FECAP pela instituição que é, pelos professores, pela coordenação e pela direção. É um colégio que eu sempre indico quando eu tenho oportunidade. E agradeço muito a Deus por ter conhecido. Então, parabéns aí, FECAP, e muito sucesso.